Bom dia, bom dia pessoal, estou indo para uma pescaria, graças a Deus, aqui na Superba, aqui estou indo na plataforma do Rogério, na plataforma do Rogério, rancho do pescador, caminha por ali. Daqui a pouco nós estamos lá. Então, vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado. A gente pensa que era grande, puxou, uma violência. Obrigado. 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 Bom dia, bom dia, pessoal. Mais uma vez estamos aqui No pesqueiro do Rogério Vamos ver se o pessoal já chegaram ali E é isso aí, pessoal Isso aí Hoje tá bonzinho Já saiu um lambari ali, pelo que eu vi Deixa eu ver se já chegaram Ah, estão ali Olha, olha Olha aí, olha Olha os que chegam meio dia pra pescar Não tem mais peixe quando chega aqui, pô Já peguei tudo, já, pô Aí, olha quem chegou aí, ó E aí Rapaz, olha quem tá ali também Olha quem tá aqui, rapaz O atraso, tudo foi minha culpa Ah, não, isso aí é Isso aí não ia não Bom dia Se eu soubesse, tinha vindo caminho lá com lambari também Também tem uma dessas Ah, mas nós tem que ter uma equipe, né Que toda com lambari, pescador de lambari, né Lambari, é Dá certo Você vai lá pra, ou no meio ou pra direita, tá? Tá Beleza É isso aí Estão chegando aí Ó, o irmão Francisco acabou de chegar Eita, vou ajudar ele a pegar um negócio ali Eita, peraí, peraí Já já nós continuamos aí Dois? Dois? Pegou umas duas, doze Pegou umas duas, doze Já sei que não Quer deixar coisar o fogo? Né? Já pegou na primeira Já? Já? É Caraca Uma vez Eu vou arrepiar, hein Aí tu taca aqui ali dentro aí É, só três colheres de café aí Bem cheio, tá? Bem cheio, tá? Peraí É Eu vou conhecer o café aqui Um Dois Três Essas colheres de café Tá pequenas Põe mais quatro Põe mais uma Tá bom E logo uma raçãozinha Aí Essa aí é minha É nossa, é nossa Eu tô zoando, é nossa Tô zoando, é nossa É minha Mas já tem um cafezinho aqui, ó Que sobrou numa garrafa Que eu ganhei Foi, ganhou Eu não lembro da garrafa E essa tampa deu certo Como funciona essa cafe Peraí Essa cafeteira aqui Como que funciona, irmão? Ela funciona assim Você coloca a água embaixo Ah O pó aqui em cima Aí a água sobe E coa o café sozinho Já tá pronto Só adossar Rapaz Cinco minutos Pode marcar aí Cinco minutos? Cinco minutos ela sobe Tá certo Então beleza Vamos esperar pra ver, né? Não sei, hein? O café tá bom mesmo Parabéns, viu? Parabéns, né? Parabéns, né? Parabéns, né? Parabéns, né? Parabéns, né? Você vai dar uma gravidez Tem pão de mel ali, ó Tá, então Eu tô comendo pão de açúcar Pão de açúcar Mel é melhor do que o açúcar Eu tô comendo açúcar aqui Mais natural Pão de mel O café tá armado, irmão Tá comendo pão doce Tá bom mesmo Tá bom mesmo Olha, pessoal Cafézinho do Francisco aí Que a cafeteira dele Foi boa mesmo, hein? Uma cafeteira Que eu nunca tinha visto Na minha vida Tchau 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 Amém. Amém. Cadê? Pegou? Estou filmando, está ao vivo. Ah, irmão, pensei que era tilápia. Olha, nós vamos comer o frito que o Luís vai pegar, tá? Mano, eu sei que era um lambari, pô. Olha o tamanho aí, ó. Cadê? Não é caraca, é carapo. Ah, caramba, olha, está dando banho em mim. Aí sim, hein? Levanta mais, ele levanta mais. Levanta mais, aí, vai, mais, mais, mais. Olha quem pegou, olha quem pegou. Aê! Está na massa, né? Na massa, na massinha. Na massinha, isso. Caraca, mano. Eu pensei que era um lambari, por isso que eu nem liguei. Aqui. O sal, está aqui. Ó, daqui a pouco, ó. Aí, ó. Já está no esquema. O esquema da esquema. O esquema da esquema. O esquema da esquema. O barilha está pulando. Está pulando, vai pular no óleo agora. O irmão é cruel, né? Esse irmão, eu vou falar de você, viu? Ele vai nadar com as costas queimadas, se quiser. Aqui precisa mais de sal. Não põe muito, não, tá? Põe mais aí, irmão. Aqui põe mais. Tu é doido? Vai pegar meus lambari para limpar você, não? Não. Eu limpar para você, não. Olha, irmão. Eu estava dando uma olhadinha. Você coloca sem chumbada. Não, sem chumbada. Não, tem que ver. Porque quando começou a ventar agora, sem chumbada, fica cruel. Ah, não. Tem que ser um pouco mais pesado. Já tem um virador aqui, porque o vento está forte. Agora eu estou ficando alegre. E vai sair um arrozinho. Um lambari frito. Vai, né? O que eu peguei vai ser frito, agora. Vou pedir com licença. Ainda bem que a gente filmou para mostrar que a gente pegou. Pois não, foi porque o senhor estava com batia também, tá? Porque eu estou procurando outra aqui em plantar. O que é isso que é o tabaco? Dá para fazer aí, Zine? Nessa mesa não dá, não, não? Eu vou fazer. Vai dar, não. Dá sim. Aí, olha o Raimundo aí pegando. Olha aí, Raimundo. Mostra aí para a galera. Aí, olha. Olha o tamanho de lambari aqui, olha. É. Só falta o Luiz agora, para sair ao vivo aqui. É. Caiu? Ah, tá. Pode ir lá, irmão. Pode ir lá, irmão. A mãe não faz vinagrete? Pode ir lá. 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 Deixa eu perguntar para o Rogério se ele tem ali. pode ir lá. Olha aí, pessoal. Como que está ficando. Daqui a pouco vocês vão ver o resultado. Olha. Olha. Ixi, mano. Nem cachorro vai comer. Olha o arroz. Olha. Olha o arroz aí, olha. Nossa. Só falta. Aí sim, hein. Parabéns. Que Deus continue te abençoando aqui. Aê. Isso aí. É isso aí, pessoal. Vocês viram ali? Tá saindo daqui a pouco vai sair uma mocinha aí. Um frito. Um vinagrete. Hoje não tá assim muito, muito bom, não. Entendeu? Pescaria todo mundo já sabe como que é, né? E aí. Muito bom aqui, ó. Tem aquela plataforma ali. A maior. Essa do meio. E aquela ali, né? A gente tem... Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho. O que é... Gostou lá? Sombra aqui, ó. A gente tem tipo um... Tipo um banheirinho aqui, né? Um banheirinho. É... Subido aqui, ó. Tranquilo aqui. Beleza? Vou deixar aqui, ó. Se vocês quiserem... Vim pescar aqui nesse local. É... Só é... Deixar o contato aqui pra você. Vai ser na tela, tá? Isso aí que vocês estão vendo aí. Beleza? Aí vocês só ligar. Agendar. E... A localização ele passa pelo GPS e chega aqui de boa. Beleza, pessoal? Aí, ó. Vem aqui. Aqui é gostoso. É... Os pessoal aqui muito bacana. Eles recebem a gente muito bem, tá? O Rogério, o filho. O Rogério, o pai. A mãe. Todo mundo. Muito bom. Beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês todos que têm assistido o vídeo até aqui. É... Não sei agora quando eu vou vir pescar aqui, né? Mas... É... Estou com a pescaria programada para o alto mar. Sábado... Agora, dia... Dia 4. Beleza? É isso aí. Aí eu... Não sei se eu vou continuar pescando. Não sei como que é. Vou ver como que vai ficar. Tá bom? Então... Mas muito obrigado a todos aí. Que Deus continue a benção de cada um. Vamos pra cá. Já caiu, mano? Não. 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 É... É... Tem uma mulher que... Outra aparência ali. Não, não. Tá travado, não. Vai aí, vamos lá. É... Deve ser. Vamos aí. Faz o seu prato aí, logo, então. Deixa eu tirar a minha touca aqui para não sair. Deixa eu tirar a minha touca aqui para não sair. Essa touca aqui já não. Esquentou tudo. É... Você chegar no lugar que tem internet boa, ele destraga. Agora é? É. Tem internet boa aqui, então? Tem, do celular. Ficou do celular. O meu... O meu não está funcionando? Ó... Agora é a hora do... O que é bom, hein? O que é bom, hein? O que é bom? 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 Agora é bem o meu prato. Vem, Luiz. Vem, Luiz. Vem, maravilha. Ó... Bem-vindo, é melhor. Só tem que fazer uma pazinha, né? Melhor, né? Tem uma linda, sempre. Vem, pô. Vem, pô. Vem. Ó... O pessoal fala que... Almoçar em Alcumar, na almoça aqui. Olha aí, ó. Umazão aí, ó. Ó o bico balançando aqui, o bato. É. Olha aqui. Tá bom aqui. Tem mais, irmão? Não. Já dava aqui. Tá já em passeio. É, então. Aí você vai filmar eu, tá? Ó, ó. Foi uma boa. Agora pega o camão aí mesmo. Aqui tem esse negócio... Não. Aqui é pescaria raiz. Pescaria raiz. Vamos lá, ó. Esse foi eu que peguei. Esse também que eu marquei, ó. Com a faixinha. Vou comer só os meus, tá? Fala do piquenique aí, ó. Tá vendo? Ó, quatro lambari que eu peguei só. Ó, os lambari fritando aí, ó. Tá vendo? Ó o prato francisco. É, menino. É pescando e já fritando pra nós comer. E comendo. Ó o mundão de água aí, ó. Aí, pessoal. Aqui, ó. Ó. Esse... Esse prato aqui eu ofereço pra todos vocês inscritos aí. Beleza? Aí. Ó. Pena água. Aí. Me bênção de Deus. Agora eu vou comer aqui. Daqui a pouco nós dá continuidade aí. O Raimundo tá fazendo dele. O Raimundo tá fazendo dele. O Luiz também vai fazer daqui a pouco. Né, Luiz? Ó o Luiz aí, ó. Ó o Luiz, né? Aê. É, bora comer, bora comer. Isso aí. Falou. Vou pra sombrar ali. É, tchau. Ã, tchau. Amém. 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 Amém.